Eu sabia. Eu sabia que essa dança vinha de algum lugar. A dança de Hotel Transilvânia 3, como vocês podem ter observado em diversos memes, utilizados em diversos contextos... Ok. Se você machucar The Noise vezes demais, nada acontece. Honestamente, isso faz eu querer levar uma surra rápida aqui com ele pra ver o nada que vai acontecer. Mesmo sabendo que nada vai acontecer. Naturalmente, eu tenho que encontrar um inimigo que me machucou aqui. Ok? Duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete. Sete vezes, oito vezes, nove vezes, dez vezes. Ok. Algo acontece. Pizza, você mentiu completamente. Eu, novamente, preciso dar um jeito nessa cadeira. Meu, isso aqui é, tipo, basicamente a cada dois episódios eu tenho que dar uma interrompida simplesmente para não ficar descendo constantemente. Eu vou arrumar a cadeira. Vai acontecer, vai ser algo incrível. Vamos sair da fase e vamos seguir em frente com o videogame. Sim! Segundo mundo! Definitivamente, segundo mundo é para onde a gente vai. E... Ok. Simplesmente amarrado ali ao invés de ser um elevador. Sim! Eu estou intensamente preocupado com as fases do segundo mundo aqui. Honestamente, isso é a coisa correta a se fazer. Simplesmente ficar preocupado. Aquele inimigo estava posicionado diferentemente de como costumava ser. Definitivamente, essa é a impressão que eu tenho. Mas... Isso aqui vai ser diferente, sem dúvida alguma. Eu já estou... Eu já estou indo bem lentamente aqui. Muito mais do que eu realmente deveria. Vai demorar um tempo. Vai ser uma coisa tão feia de se ver a minha tentativa de P-Rank. Tipo, eu já estou praticamente perdendo o combo aqui. Isso não é legal. E aqui também não é nem lugar de ficar em alta velocidade. Mas eu estou, de qualquer maneira. Tipo, solta o botão de correr de vez em quando. Isso é uma sabedoria, definitivamente. Ok. Chá esvaca rapidamente. Zup! Então, volta. Zup, zup! Ah, qual é? É tão fácil eu apertar para cima por acidente. É meio que incrível. É como apertar para baixo acidentalmente em alguns outros jogos. Ok. Ah, ainda bem que tinha coisas ali dentro para preservar o meu combo. Oh, isso aqui... Yeah, preocupante. Oh, tinha esquecido que isso aqui, tipo, estava mais fácil. Ah... Yeah. Qual é a maneira ideal de fazer isso aqui? Ah, quer saber? Simplesmente, pela natureza do nós ser tão rápido inerentemente... Yeah, isso aqui é mais simples. Tem coisas que serão mais simples. Mas, basicamente, eu acho que, tipo, descer em alguns lugares é certamente melhor do que subir com o nós. Ah... Se bem que eu não posso realmente afirmar. Oh, o que vai ser isso? Ok, isso parece exatamente a mesma coisa, exceto que tem muito... Oh, não! Oh, vocês viram a diferença ali? Porque eu absolutamente reparei numa diferença ali. Eu... Absolutamente... Meu, parece que os inimigos aqui estão gentilmente num lugar diferente. Coisas que eu não tinha realmente reparado nisso antes, mas... Ok, tudo... Tudo bem. Oh, pera, 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 e... Destruir. Ah, yeah, você mantém velocidade quando você salta. Ah, e é mais devagar. Ah, como exatamente eu consigo dessa maneira? Ok. Esquecendo completamente, porque, tipo, eu pensei... Eu acho que dá pra você descer mais rápido também com isso aqui, o que é fascinante, potencialmente. Mas, ok, o combo... O combo segue. Ok? Destruir todos os queijos é algo importante. Ok. Ah, aqui ele vai ficar... Ah, será que isso aqui vai ser uma grande tragédia? Eu não sei, mas aqui nós chegamos na parte perigosa. Olha o Cristo. Na parte perigosa disso aqui. Ok, ele reseta o seu combo. Isto é bom. E parece que você flutua mais no ar com nós, o que é intrigante. Caça-V, simplesmente o fato dele ser mais rápido aqui, acho que é uma grande ajuda. Por isso que os inimigos estão posicionados em locais diferentes também. É realmente algo fascinante. Oh, yeah, você tem que ir rápido aqui. Ah, isso é tão desconfortável. Yeah, isso aqui... Isso aqui é super desconfortável. Mas... Ok. A gente sobrevive. Não sei como, mas a gente sobrevive. Ok. Obrigado, Papa da Pizza, por me auxiliar ali. Ok. O interior desse lugar vai ser um problema. Conseguir não ser atingido por nenhuma vaca para conseguir o achievement também vai ser um grande problema. A pior parte disso aqui, eu sinto que, obviamente, deve ser as voltas. Tipo, honestamente, tudo que a gente fez até então foi bem tranquilo. De uma maneira surpreendente. Lembre-se. Ah, pra que que eu fui abrir a minha boca? Alguém pode me explicar isso? Alguém pode ilustrar pra mim? Ok. Se eu descer aqui... Ok. Você consegue mais pontos, mas... Nuestamente, não sinto que isso é muito importante pra gente... Ah! Meu, novamente. Fácil perder o controle com o nó. Espera aí. Para falar... Ah... Quer saber? Deixa pra lá. Tem alguma coisa pra encontrar aqui embaixo? Nuestamente, nada de realmente importante, mas... É ok. Dá pra, provavelmente, fazer isso aqui de maneiras realmente incríveis. Se você estiver determinado a se esforçar. Ah... E a Speedrun deve ser bem insana. Bom, a propósito, me informaram nos comentários como funcionava as formas antigas do gameplay do nós nos protótipos. E, ah, basicamente, o gameplay foi completamente alterado. Ele costumava ser simplesmente o pepino com poucas alterações, tipo, basicamente um personagem mais no estilo de personagem alternativo em Sonic Clássico. Não algo tão diferente quanto isso aqui, que, honestamente, continua sendo uma alteração estilo Sonic Clássico, mas tudo bem. Ok. Aquilo foi arriscado. Não precisava ter sido arriscado como foi, mas não tô nem aí. O importante é ter funcionado. As voltas. As voltas. As voltas. A fuga. Isso vai ser um... Uh, a propósito, me pergunto se, tipo, os psicos já estão fazendo, tipo, três voltas utilizando o mod já com nós, porque é isso, definitivamente, é algo que, sei lá, foi prioridade. De transformar aquele mod em algo que já poderia ser utilizado o mais rápido possível. E eu me lembro de, tipo, aparar esses inimigos ser realmente simples, exceto que ali o posicionamento dos machados não estava ideal. Ok, tipo, eu tenho que me lembrar que é fácil se acelerar instantaneamente, tipo, lembre-se deste simples fato. E, tipo, ele irá te ajudar no futuro. Agora que eu tô pensando... Hum, quer saber? Isso não é coisa para se pensar neste instante. E, é, dá pra apertar pra baixo pra você descer mais rápido. Bom, peraí, pra falar a verdade, eu acho que isso é o tipo de coisa que facilita ali no bônus. E, ah, ter tanto nervosismo ali acabou não sendo algo realmente necessário. Mas, tudo bem. Ahn... Uma coisa que eu ainda não consegui interpretar corretamente aqui é... Quando exatamente... A prova do nós acontece às vezes... Honestamente, eu acho que você costumava não... Isso foi uma sorte tremenda. Você costumava não ser resetado em termos de combo... Ok. Não ter seu combo resetado com o cara do frango frito ali, mas isso é algo que acontece agora. Mas é, simplesmente vai rápido, vai rápido, dando um saltinho ali. Não tem problema nenhum. E, é, eu nunca vou realmente ficar confortável com o que está acontecendo aqui. Sinto também que, tipo, a hitbox do nós é um pouquinho diferente. Porque, tipo, ele é consideravelmente mais baixo do que o pepino. Na verdade, isso é algo que eu reparei que fazia uma diferença real aqui. Não é somente eu estou percebendo que eu estou numa situação realmente ruim aqui. Mas, tudo bem. Ok. Você pode simplesmente quicar na parede, destruir o inimigo. Ok. Eu descobri a ciência de ir rápido aqui. Coisa que não é exatamente muito interessante, mas tudo bem. Ok. E aí, aqui foi que eu me perdi por tentar ir rápido. Quando eu super não deveria. Completamente esquecendo. Ok. Quer saber? Válido. Completamente. Isso não deveria ter dado certo, mas não estou nem aí. Ok. Em frente. A gente vai entrando em pânico. Porque eu decidi ir para a esquerda aqui, porque eu sabia que isso seria, de certa maneira, bom. Ok. Shinespark aqui. Oh, eu coletei o Jerome. Ok. Não sei porque eu acreditei que não, mas tudo bem. Isto é um Huckia. Na hora que eu tinha problema, normalmente, peraí. Eu não me lembro. É para você evitar isso. É para você evitar isso. Eu tinha esquecido completamente que era para você evitar isso. Mas... Ah, não. Eu simplesmente esqueci completamente. Esqueci completamente que era para dizer a dos caras. Foi o que acabou comigo. Mas isso aqui, quer saber, eu vou simplesmente utilizar como uma oportunidade de treinamento. Ou, quer saber, dá um grande saltão por cima das vacas ali. Vai fazer a gente passar bem mais rápido. Isso é verdade. Mas eu não sei, tipo, quão importante o tempo vai ser comparado a outras coisas. Mas tudo bem. E eu nem preciso ir para cá, né? Para fazer nada. Não, não preciso. Isso aqui é puramente bônus. Bônus, bônus. Não poderia ser mais bônus. E você, com facilidade, acaba perdendo combo se você for por aqui. Tipo, isso não é um lugar bom. Ok, esse Pizza Mart. Eu me lembro que isso é um problema. Ok, aqui você quer preservar o seu estado devastador de fogo. Certo. Bônus, peraí. Primeiro destruir rato, se recuperar, então o bônus. Ok. Simplesmente questão de... Oh, quer saber? Um pouquinho mais complicado do que parecia. Não salte no final daquele bônus também. Algo importantíssimo de saber. Meu, eu estou com tanto medo de fanfare. Eu não estou me divertindo. Ao me lembrar da existência de fanfare. Oh, não bate na parede. Bater na parede ali não ajuda ninguém. Eu acho que eu já consegui todos os Pizza Marts. Então é só questão de ir rápido sem perder o combo. O que... Bater ali é péssimo, mas a gente vai. E é tipo, a música já... Ok. Arranquece. Agora simplesmente sair correndo feito um lunático. Oh! E é, eu realmente tenho que ver isso aqui. Não, quer saber? Em termos de pontuação, a gente está ótimo. A gente está ótimo de fato. Então não vou precisar me preocupar com isso no futuro. Ok. 30 segundos para chegar no fim disso aqui é... Sei lá, algo que não me enche de confiança. Oh! Isso aqui foi um negócio perfeito de se encontrar ali. Ok. Tudo... Tudo bem. Eu acho que isso aqui é bem... Mais tranquilo do que parece. É, nem... Pizza Face... Nem tem a chance de encostar em mim. Oh! Sim, você tem que ir na porta. É, ok. É, eu acho que isso... É a primeira vez que a gente vê o Rank S. Será que é? Eu não sei. Esse nós provavelmente está em... Pelo menos um 100 chat de Twitch nesse momento, eu imagino. Como um emote. Eu não sei. Vamos lá. 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 E... Vamos lá. 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 Vamos lá.